Fala, guys! Tranquilo que igreja era com mais um vídeo e dessa vez a gente tá aqui com Awakening Call Zero. Acabou de sair a atualização, né? Acho que tem um dia que agora a gente tá naquele momento que se você sumona um lendário, você ganha outro. 100%. É aqui, ó. Convocação avançada 1 mais 1. É o seguinte, se tu sumonar um lendário, tu consegue outro. É um banner diferente desse, tá? Então, o correto era você ter juntado tiros. Eu gastei tudo na Florencia, não peguei a Florencia e tô fudido pobre sem tiro aqui agora. Mas se você juntou, ou se você tá juntando, ou ter sorte, né? Porque todo dia a gente vai ganhar um tiro grátis em ambos os banners. Se você tirar lendário aqui nesse banner, você vai ganhar outro, tá ligado? Então, muito bom, né? É bom isso. Agora, o problema. Tem que ter o tiro. Deve ter, né? Deve ter uma galera muito puta aí. Qual o boneco que a gente ganha? Aleatório. Então, pode ser que venha um ruim e outro ruim também, tá ligado? Não tem aqui banner nem chance aumentada de nenhum boneco. Então, vai ver. De fato, foi melhor você investir num banner garantido de algum boneco que você quer que seja bom do que você pegar um lendário ruim e outro pior ainda. Tá ligado? Mas esse é um momento muito bom pra quem tem muito tiro. Eu recomendo. Tentar a sorte. Até porque, se você não tem nenhum lendário, qualquer lendário vai agregar alguma coisa. Quase todos os lendários agregam algo. Tá bom? Então, tá aí. É... Deixa eu ver aqui o que é que tem. Cara, tão falando que o meu mic tá bugado, né? Eu tô aqui na live. Ai, mic bugado, mic bugado. Meu mic tá bugando aí pra você no vídeo? Eu configurei esse mic aqui, né? Eu não. Eu vou eu não. A minha mulher e o irmão dela, que mexe em PC, configuraram o microfone. Porque eu tinha reiniciado o dado reboot no PC. E ficou duvidoso, né? Eu não sei como era que tava antes. Aí fudeu. Depois eu pesquiso aí como ajeitar. Dito isso, vamos voltar. Então, a gente tá tendo esse evento. Eu não tô com tiros aqui pra dar, né? Eu queria ter. Aqui também tem um novo evento, ó. Que você vai ganhar uns 7 e 6 estrelas. De... Do tubarãozinho. Tubarão tirano. Achei bom. Caramba, é 2. Você ganha 10 de chance e 5 de dano de ataque. Então, aqui, com 7 inteiro, 2 vezes 3, 6. 30 de chance e 15 de dano de ataque, né? Dano crítico não, dano de ataque. E eles têm, ó. Chance crítica, ataque, chance crítica, ataque, chance crítica, ataque por cento, chance crítica, ataque por cento. Esse é só chance. E esse... Tá. Os 4 iniciais são bons. Esse aqui eu acho... E esses dois eu não sei, né? Porque podia ser chance aqui e dano crítico aqui, né? Então... Mas é um bom 7. É... É... Pra comprar o passe-batalha, né? Você vai conseguir esses itens aí. Né? Ué, não tô vendo os itens aqui. Ué, não vi. Vocês viram? Ah, tá aqui. Contém sua escolha de qualidades. Balde quales? Não, não. Ué. Ah, aqui, ó. Conjunto tubarão tirano. Tem que comprar. Chega no nível 30, você ganha. É. Triste, né? É bom, mano. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Quanto que tá? 54 conto. Aí é duro. Tá, mas vamos lá. Dito isso, tá aí. É evento novo. Do 1 mais 1. Muito importante que você consiga. É, já enrolei vocês demais. Eu vou gastar aqui o resto dos meus cristais. Pra ver se eu consigo aí alguma coisa, tá ligado? Vamos lá. Vou pegar esses três tiros. Aí tu fala. Cara, tu vai dar três tiros. Tu acha que tu vai tirar lendário? Tu tá rindo da minha fé? Tu vai ver o teu, então. Quando eu pegar meu lendário, o que é que tu vai falar aí no vídeo? O que é que tu vai falar? Quando eu pegar o lendário, tu vai falar o quê? Corônio, cãe. Eu não acreditei. É, velho. É muito lengo-lengo pra pouca realidade. Eita, aqui é item de velocidade, ó. Nossa. Eita, que aqui eu vou ter que ir de compras. Pensei que eu ia... Ué. Eu pensei que eu ia comprar tiro aqui na loja da arena. Eu acho que eu vou não, hein. Eu vou comprar. Aqui tem dez tiros. Eu vou comprar esses equipamentos. Loja de teste aqui. Eita, que essa loja de teste vai dar o que falar, hein. Vai dar o que falar, rapaziada. Vamos lá. Vou preparar o esquema. Tô indo com tudo, hein. Pera. O que é isso? É. Acabou. Dito isso, eu consegui onze tiros. Um por um ou um de dez e um único? Eu vou dar um por um. Toma. Eu tenho onze chances de ser feliz. Se me der um lendário. Cara, eu posso pedir pelo menos dois brilhos. Dois brilhos. Dois brilhos. Eu quero só dois brilhos. Eu não tô nem pedindo no SIC Estrelas. Só pra tá dois brilhos dourados pra enganar a gente. É só pra me enganar, tá ligado? Só pra me enganar. Será que eu posso ter isso? Os caras tão dizendo que é impossível. O impossível é só questão de opinião, rapaziada. Eu vou fazer acontecer, ó. Vídeo! Aí o cara fala, se tu tivesse invocado de dez em dez... Cala a boca, não me critica não, tá? Ó, toma. Quantos faltam? Faltam seis. Quando... Ó, tem que brilhar agora, né? Pra brilhar depois. Porque não vai brilhar duas vezes seguidas. Ou vai? Então me dê um brilho. Mas que seja cinco estrelas. Tá bom? Pra mostrar como funciona o evento pra galera. Pode ser jogo. Jogo, eu tô fazendo vídeo. Vai me ajudar no vídeo? Vamos lá. É agora! Veio, veio, veio. Cara, mais um brilho. A gente fica aqui. Mais um brilho. E a gente vai ficar de boa. Se o jogo quiser, vai acontecer. Se o jogo quiser, vai acontecer, né? Eu não sei mais. Ó, tenho dois tiros. Eu vou aquecer aqui com tiros de dez aqui nesse aqui, que só vem merda. Tá ligado? Vou aquecer aqui ligeiro. Por quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar um jogo, tipo, caralho, pô. Né? Aí eu, pum! Aí brilha. Existe, né, essa mecânica? Tu aquece a máquina. Não existe isso nos cassinos. Tu aquece a máquina com valores baixos. Depois tu joga um petardo lá, pum! E perde tudo. Não é? Mas a ideia era ganhar. Mas normalmente tu perde tudo. Aí agora. Pronto. Toma. Ó. Ah, é a última agora, rapaziada. Vê o culo McGregor. Última. Tudo ou nada? Tudo ou nada? É agora? A gente tinha um trato. Caralho, a gente tinha um trato, velho. Porra. É. Então é isso, rapaziada. Fui assaltado aqui ao vivo. Pensei que eu teria alegria. Só tive desespero e tristeza. Deixa eu ver se eu tenho... Eu não tenho mais nada. Tô pobrão. É isso, rapaziada. Fiquei com Deus. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.